A fala da Secretaria Estadual de Educação, de que boa parte dos estudantes da rede estadual pode não voltar este ano para as salas de aula, deixou muitos pais desesperados, já pensando e agora? Será que isso vai ser geral? Assumir o papel de professor não é uma tarefa fácil. Às vezes começa tudo bem e termina com grito, briga, tapa, choro, tem de tudo, né gente? Tem até aqueles pais que desistem e fazem o dever ali no lugar do filho. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Elaine Lopes, que é psicopedagoga e vai nos ajudar a encontrar uma luz no fim do túnel. Bom dia, obrigada por atender o nosso convite. Ela chegou de máscara, tá gente? Só para esclarecer mais uma vez. Nós estamos aqui numa distância segura, então ela preferiu tirar para a comunicação ficar mais clara, até porque a gente precisa chegar aos pais, né? Para tentar explicar como fazer. A gente sabe que tem que tentar manter a calma, mas na prática é difícil. Bom dia a todos. Realmente o momento é um momento que os pais necessitam de trabalhar dentro de casa com as crianças e adolescentes, mas pensar nessa oportunidade de estarem juntos, trabalhando esse vínculo afetivo que é importante e manter uma rotina. assim como eles estavam na rotina diária indo para a escola no período da manhã ou à tarde, manter essa rotina que eles vão iniciar pela manhã com o café da manhã, depois ele vai fazer as tarefas, dar um momento de um intervalo para o seu lanche e depois ele vai às vezes descansar um momentinho. se é uma criança menor, se quer brincar um pouquinho, seja um brinquedo pedagógico que é muito importante ou mesmo se for a internet meia hora, um adolescente no máximo uma hora. Então mostrar para essas crianças, para o adolescente a importância dessas rotinas em casa. Tentar manter o horário de estudo no horário que é a aula, mas assim, para alguns pais há uma dificuldade e eu me incluo nesse grupo, porque por exemplo, o horário que eu estou no trabalho que é de manhã é o horário que a minha filha está na escola, eu coloquei nesse horário justamente que é o horário que eu trabalho. E aí quem tem que fazer atividade com ela sou eu. Aí faz um outro ano. Tem que fazer o inverso, então faz no período da tarde, não tem problema se houver algumas exceções. Não tem, e mediante toda essa circunstância de todos em casa, iniciar também ensinando essas crianças e adolescentes a fazer também, além do estudo, as tarefas de rotina em casa, ajudar o pai e a mãe em casa, organizar a cama. Orar uma cama, recolher a mesa. Isso. Tirar a roupa suja. Ensinar esses filhos também, às vezes até uma comida, uma orientação na hora de fazer uma refeição, isso tudo é importante. É uma maneira de educar também, né? Isso. Os pequenininhos que não aprenderam, às vezes, amarrar um sapato, já trabalhar a coordenação motora amarrando o sapato, organizando por cores, às vezes, uma roupa, ensinando cores. É, tem que fazer de uma forma lúdica, né? Lúdica. Eu tenho uma amiga que ontem ela colocou no grupo, assim, desesperada, ela colocou no grupo, assim, eu já recorri ao livro de pintura, porque a filha dela está em idade de alfabetização, que eu acho que é a idade mais crítica, né? Assim, que os pais estão muito preocupados, com medo de ter um prejuízo depois. E aí ela disse que na hora que ela começa a surtar com a filha, ela vira para o lado e pinta. Ela vira para o lado e pinta. Dá para a gente tentar esses escapes para tentar não enlouquecer em casa? Dá, e a pintura é importante. Instrumento musical, música. Aproveitem esse momento para colocar músicas calmas, fazer um relaxamento, convidar essas crianças e adolescentes para fazer um relaxamento. É importante para que eles fiquem mais tranquilos. E na hora de sentar para fazer o dever, porque muitas vezes, aquele ambiente da escola obriga a criança a ficar mais concentrada. Parece que o fato de estar em casa, ela fica mais dispersa. O que a gente pode fazer para essas crianças focarem mais, levarem mais a sério, prestarem atenção, de fato, naquele dever? Olha, existem os combinados. Eu acho que é muito válido esses combinados. Então, combina com a criança, tem um diálogo aberto, franco, de, olha, nós vamos fazer essa tarefa agora e depois que nós terminarmos, aí vocês combinam algo que eles gostam muito, uma sessão de cinema dentro de casa. Não tem problema, oferecer essa vantagem para depois. Lógico que não, porque a criança, ela precisa desse estímulo. Sim. Outra coisa importantíssima que eu oriento muito os pais. Tudo de melhor que a criança fizer, o mínimo, elogia, o amor e o respeito, quando a criança sente que ela é amada e respeitada, ela faz por onde melhorar a qualidade na tarefa, na maneira de tratar os pais, porque o pai e a mãe, eles são o espelho para o filho. Sim. E quanto mais nós dermos amor, carinho, atenção, eles serão o futuro nosso como ser humano no nosso planeta. Que seja um bom ser humano. E o nosso planeta precisa disso. Doutora, e outra coisa, os pais, né? Porque, por exemplo, nós temos os pais que estão tendo que ensinar os filhos algumas coisas que às vezes ou eles já esqueceram ou que eles não sabem como ensinar. Às vezes a gente sabe, por exemplo, se a minha filha tivesse idade de alfabetização, eu não saberia a maneira correta de ensinar. Quando eu aprendi, era diferente, né? A metodologia era outra e eu não sei aplicar isso. Como que esses pais fazem? Aqueles pais que estão tendo que ensinar coisas assim, que às vezes a gente realmente já esqueceu. Imagina se a gente, para colocar em prática, já não lembro, imagina para ensinar. O que fazer? Procurar uma orientação. Procurem... Com a escola. Com a escola, com professores que às vezes eles conhecem, né? Também, assim, no YouTube ensinam bastante, às vezes, algumas dicas. Mas procura orientação. Nós, profissionais, enquanto pedagoga, psicopedagoga, ou mesmo os professores de reforço escolar, na escola eles poderão orientar quem vocês poderão também estar orientando. Mas nós orientamos também esses pais. E eles, se precisarem, também busquem a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. É, gente, a gente tem que criar um ambiente bom dentro de casa. Isso não pode ser traumático nesse momento. Agora, doutora, outra coisa bacana que eu acho que é importante a gente abordar, que eu sei que a senhora trabalha muito com as crianças especiais, né? Que elas merecem mais atenção ainda. Nós temos ambientes que às vezes estão carregados, porque há aquela tensão do medo, da obrigação, do tem que fazer daquela pressão. Como lidar, não só com as crianças, né, que não são especiais, mas principalmente com esse grupo que merece mais atenção? Isso. As rotinas. Quando se trata, um exemplo, autista, é colocar um cartaz escrito, né, as rotinas visuais, para que ele saiba que no momento que ele levantou tem o café da manhã, depois do café da manhã ele vai ter uma leitura, depois ele vai ter um brinquedo, um joguinho, então ele vê. Mas também trabalhar o verbal, a comunicação verbal com essas crianças. Cores, pareamento de... se vai brincar com um talher, ele vai saber, nomear, que talher é aquele, que cor que é aquela, uma roupa, uma camiseta e assim por diante, com coisas que o pai e a mãe têm dentro de casa. Estimular com aquela rotina de casa mesmo, né? Isso. Ok, doutora, obrigada pela participação ao vivo com a gente, obrigada pelas orientações. Nós vamos conseguir sair dessa, espero que todos nós, que a gente saia bem. Eu que agradeço. E com os filhos bem criados também, né? Boa quarentena, viu? Igualmente. Obrigada.